Botei cinco coisas, porque eu acabei de chegar da rua, né? Fazer aqui uns bifes, cortar aquela galinha. Olha, esse avental aqui, sabe? Eu tendo o tempo que eu vendia, que eu mandei fazer, a mulher fazer, quando eu vendia churro na fira. Isso faz tempo, eu não tinha nem canal. Eu não tinha nem canal, entendeu? Mas repara aí, a mulher, a costureira é tão irresponsável. Isso aqui, tinha que ter uma prega aqui, e eu todo dia pra fazer isso não faço. Isso aqui, hein? Elas costureiras derrubadas, que eu vou dizer, viu? Eu que não sou costureira, eu sei disso. E ela que costurou em todo lugar, porque eu já trabalhei de costureira, mas de lingerie, que é muito diferente, né? Costureira de lingerie é diferente, mas eu tenho uma noção de tudo, né? Mas o povo quer fazer de qualquer jeito, sabe? E ela cozinha ligeiro, faz a cozinha, repara, corta ligeiro e faz de qualquer jeito. É uma coisa, né? Olha aqui, vou... Coisa esse bifo aqui, né, minha gente? Aqui foi um quilo e meio, carne bonita, né? Olha os gatos, olha tudo doido. Carne bonita, né, gente? Eu mandei ele fazer os bifos, sabe? Rapaz, vocês não me engancham, nós vamos derrubar o tripé, minha gente. Minha gente, minha cu daqui, gente. Minha cu daqui, povo. Os gatos querem comer a carne com medo de que eu. Vê se pode uma situação dessa. Não pode, né, meu povo? Não pode. Não pode. Oxe. E o homem lá no açougue, só conversando comigo. Foi conversando comigo, uma velhinha só olhando. Estava com ele, né? Mas acho que era a mãe dele. Já era mais idosa, né? Aí ele é conversando comigo, puxando assunto, conversando, sabe? Eu olhava pra ele assim, eu digo, ai, como ele é bonzinho. Só faltou pagar a carne pra mim. Não sei nem por que não pagou, né, meu povo? Ai, sei não. É assim mesmo, né? Ele comprou três quilos dessa daqui. Mas ele disse que ia pendurar um bife na mesa, no cordão. E passando no rosto de cada um, só pra sentir o cheiro da carne. Aí ele tava dizendo. Me dizendo. O carro tá caro, né? Ele comprou três quilos dessa daqui. Primeiro ele pediu alcatra. Depois ele disse, não, me dê colchão mole pra mais barato. Eu digo, ah, também me dê do colchão mole. Não quero alcatra, não. Porque alcatra era mais caro de dois reais, mas é, né, meu povo? Dois reais, gente. É pra comprar o pão, né, minha gente? Dois reais já é pra comprar o pão, meu povo. Entendendo? Pronto, isso aqui é pra comer hoje agora. Agora já são dez horas da manhã aqui agora, esse horário, viu? Isso aqui eu vou partir nessa. Vou ir lá pra geladeira, pro congelador, depois eu faço. Isso aqui já tá é muito, peraí, né? Porque o povo, quanto mais vem o carro na panela, mais quer comer. Aqui tem que comer um pedaço e olhar. Hoje não tem batatinha nem nada, não. Acho que não, sei lá, não sei nem como é que tá ali aquela gaveta. Isso aqui tá bom pra comer hoje, né, não, meu povo? Isso aqui eu vou guardar na geladeira, no congelador. Os gatos quase derrubam tudo aqui, viu, meu povo? Gente, eu não lavo carne, não, de açougue. De feira eu lavo. E o certo não é lavar carne, não, viu? De feira eu lavo, mas de açougue eu não lavo, não. Se não perde nutrientes, a carne fica sem gosto. Vocês estão me entendendo? Então bora lá, vou temperar aqui agora. Eu vou assar, não vou... Não vou... Cozinhar não, é assar. Quando é carne de feira eu lavo o suco. Ele estendeu-se. E fica lá exposto na mesa, né? Mas no açougue não. No açougue tá lá dentro da vidrinha, né? Toda higienizadinha. Não é verdade? Então, desse jeito... Não passa nada, né, povo? Hein, minha gente? Vamos ver na grisinha, né? Deixa eu espiar se tem agotempeiro aqui, né, minha gente? Vamos espiar se tem agotempeiro, bora. Vamos ver aqui na geladeira o que é que tem aqui. O que é que mais temos para hoje? Cebola. Tem batatinha não, hein? Mas tem aí, cebola, pimentão, chuchu. Tem batatinha e cebola, não. Tem que comprar, né, gente? Então. Joguei, tornei. Tem que comprar. Mas para passar não precisa. Mas para passar não precisa de... Essas coisas, né? Não precisa, né, não? Olha. O foco é aqui, né? Nem eu não, né, gente? Eu acho que vocês gostam de ver é isso, né? Nem a minha cara feia aqui na tela, não. De vez em quando a minha cara feia tem que aparecer, de fato, né? Mas... Quando a situação não exige... Eu escondo a cara. Abre o alho e acabou. Glória a Deus por isso. Tem que dar glória a Deus por tudo. E agradecer. Quando tem, quando acaba. E quando acaba é que tem que dar a lei. Tem que honrar o senhor quando não tem. Que é para depois o senhor honrar a gente. E a fatura chegar. Mas não, povo. Pimentão eu boto depois. E mais cebola depois que tiver ação. Daquele jeito. Vixe, minha amomelada sujeita é tudo aqui, ó. Que situação. Agora vamos para essa galinha, né? Agora nós vamos para a casa. Na hora que eu comprei lá, ela estava quentinha, sabe? Bem quentinha mesmo. Estendeu-se. Olha. Galinha inteira aí. Olha um fico de galinha, ó. Olha. Aqui é o coração. Aqui é o coraçãozinho. Vou dar para os gatos. Eu não como isso, não. Os miúdos da galinha, eles são ricos em vitamina D. Miúdos da galinha. Ótimo para dar criança. Só o fígado, né? Porque a moeda é muito difícil da criança comer. Porque ela é mais dura, né? Tem gente que come o coração da galinha. Aqui vendo só o coração de galinha. Pô, faz até espetinho para vender. De coração. Eu não como, não. Estendeu-se. Tem tanto tempo que eu comi isso aqui. Porque eu não tenho comprado galinha inteira. Só tenho comprado galinha. O peito, então. O peito está caro. Eu tenho comprado daquele outro. Vocês fiquem quietos. Isso aqui eu jogo fora, que eu não como sangue. Olha. Me lembrei da rosana agora com os pés da galinha. Eu vou cozinhar. Porque tem uma pessoa que como. Aí, né? Eu vou cozinhar. Vou tirar as unhas, né? Mas eu não como, não. Tá vendo, gente? O pé de galinha não pode cozinhar com unha, não. Viu, dona Thelma? Esse pé limpinho aí. Não passa nada, tá vendo? Vou dar uma quebrada nele lá aqui. Deixa eu quebrar aqui nesse lugar mais duro. E nem vez de eu quebrar o pé, eu vou quebrar a pia. Não é não, porra. Será que tem alguém... Isso aqui é coisa. Será que tem alguém aí... Que não sabe extinchar a galinha? Não tiver... A hora é agora de aprender. E vocês aí compartilhem, né? Porque às vezes pode... Tem alguém que não sabe. Né? Vou partir a galinha agora. A ala. Porque tem gente que cozinha com as e tudo. Que eu vi. Com as e tudo, não. É, ó. E quebra na junta. Tá vendo aí? A junta. Quando tiver junta, a gente quebra. Que fica mais... Mais fácil, viu? Isso aqui se tira também da galinha. Que é a ponta da galinha. E isso aqui também. Eu tiro. Você nunca viu. Ainda parto aqui. Aqui tem outra junta. Aqui outra junta. Aí corta também. Onde tem junta... É o lugar certo pra cortar. Vocês entenderam? Tem que fazer isso. Aterar esses negócios. Às vezes ficam as penas. Até nos galetas que a gente compra. Às vezes vê isso daqui. Por mentira. E eu tô sem, ó. Quase que eu não tô enxergando. Vocês me entenderam? Deixa eu pegar umas manzinhas. Pra enganar isso dentro. Gato, pelo amor de Deus. Você não vem me fazer um arco desse. Derrubar o meu tripé aí. Oxe. Tá comendo a ração de vocês, porra. Bom, já deu pra vocês ter uma noção. Isso aqui eu vou dar pros gatos. Eu só vou dar depois. Vocês deixam de enjoo. A cabeça. Chega o rei botando ela lá. Olha o pescoço aí. Tá vendo, né? Como faz? Corta aqui. A faca tá... Tá um pouco cega. Eita, tem uma gata aqui. Chega aqui, minha gente. Entrou uma gata aqui dentro, Natan. A gata é um gato. Tange aqui, Natan. Nessa porra é ficar viciada aqui, velho. Você tá me ouvindo, Natan? 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 Não aguento mais, não. Tanta gata aí. Tá chegando aqui, minha gente. Olha, gente. Tá vendo aí? Pegando só na junta. É bem prático, tá vendo? Chama aí quem não sabe de se tem enchar a galinha. E vai aprender comigo aí agora. Compartilha aí com quem não sabe, viu? Diz depois eu olho como é que tá. Se tem algum pelo. Que eu tô sem óculos, não tô enchendo. Eita, olha, minha gente. Quebrei meu negócio aí. Tá vendo? Isso aqui é forma de bolo. Aí, olha. Destrinchando assim aí. Tá vendo aí? Olha. Aqui. Aí, vou fazer o quê com tanto gato? Cortei o dedo, hein. O gato, ó. Agoniado aqui com esses gatos. Porque esses gatos não me dão sossego. Vai, Cló. Vai ter sorte. Agora tá fraco. Olha aqui. Já cortei tudo. Agora aqui só é lavar e higienizar. Só que eu não vou lavar. Vou botar dentro de uma bolsa aí. Separando, né? Eu lavo no dia. Eu for coisa... Comer. É, fazer pro dia, né, gente? Aí eu boto dentro dessas bolsinhas de pão. Eu guardo essas bolsinhas de pão, sabe? O peito eu vou botar aqui. Porque se eu quiser fazer outra coisa, aí eu faço, né? Dá pra... Não é verdade? Você sabe? Deixa eu voltar aqui.